Mas o que você ia falar da 25? Não, porque você falou mais um de duro, esse bagulho. Aí, agora dá 25. Pega sem conto, se você gastar esse sem conto, da passagem, já vai dar ruim. Tá ligado? Porque você vai deixar de poder comprar um bagulho lá. Ah, meu Deus, que engraçado. Sabe por quê? Mano, o Igor Braga, meu parceiro, o Fábio Lúcio, os caras é amigo do Gabriel Jesus. Os caras já tinham uma bufunfa, né, moleque? Tá ligado? Eu já meti uns cordão, tá ligado? E os cordão, eram os cordão de 35, tá ligado? Só que no peito do pai, 500, 500, 300, tá ligado? Aí, não vale me cobrar hoje, mano, tá ligado? Você vai entregando o seu... 35 virou 500. O trabalhador precisa sobreviver. Bagulho, você tem que sobreviver, mano. Entendeu? Qual que era o papo? Não, você tem que sempre, tipo assim... Cartier, vida. Essa era a qualidade do bagulho que você falava. Essa aqui é fininha, né, vida? Vendi essa aí da época que você vendi. Achei um pouco mais fina. Aí, beleza, pá, já colava na Royal, né? Já conheci uns, mano. Royal é... É, me diz que já colava roncando, né? Pá. Eu ia falar a forma que você saía, mas... Eu respeito meus amigos que estão namorando, entendeu? Seja amigo respeitoso. Da Royal eu saía sempre, sempre bem, né? Ah, o que eu falava? O que eu falava? O que eu falava, cara? Já saí carregado de lá também. De várias formas, né, vida? De várias formas saíu carregado. Mano, eu nunca fui na Royal. Pô, ela era bom, mano. Nunca fui. Surreal, vida. Juro. Eu ia me te falar que tinha um lugar lá em cima. Mano, eu já falei bagulho da Royal? Que eu nunca falei aqui. Ah, essa safadeza é incrível. Ah, mas mano, a pessoa vai saber várias safadezas do Fafá, vida. Por várias. Quer ver uma foda? Só se você quiser contar. Porque a Royal era absurdo, mano. Porque tinha aquela sala lá em cima. Que era uma balada diferente da baladinha. Lá era uma balada só nós. E aí tinha a balada lá embaixo. O que aconteceu lá em cima? Alegria e fraternidade. Não. Outro mundo. Tipo assim, caralho. Esses caras... Sempre tinha alguém muito foda lá. Muito foda. Pá. Tipo... Jogador, sei lá. Todo jogador possível. Os MC colavam, roncavam muito. Trombei muito o Kevin. As meninas mais ricas. Aí como é que nós fazíamos, né, vida? Vamos lá. Bagulho é foda, hein? Vou falar as táticas. Tá ligado? Já fazia como, né, irmão? Pum. Essa tática é boa. Analisa. Na onde é que tá entrando os artistas. Tá ligado? Os jogador. Pá, deixa eu ver como é que o mítico tá entrando ali. Pá. Sempre vai ter um segurança ali. Na porta de trás. Porque na de trás, as pessoas não vão querer entrar. Tipo, vaca louca igual lá da frente. Que tem vários, mano. Pode ter briga. E pá. Bum. Oh, my God. Aí, você tem que fazer o quê? Natural, vida. Natural. Eu não era famoso, tá ligado? Pum. Falava pro Júlio. Pro Júlio, pro Alemão, pro Vivão, pros caras, ó. Finge que eu já sou famoso. Tá ligado? Vocês tem só que respeitar. Não pode rir. Entendeu? Não vai chegar dando boa noite passando. Tranquilo. Leve. Leve. Impostor máximo. Mas como que era? Sem dinheiro, pai. Pique pobre louco. Mas querendo curtir o rolê? Querendo muito. Você é doido? Fala aí. Mas como que era a sua postura? Roupa? Você tinha alguma coisa diferente pra parecer artista? Não, dá 25, né, vida? Ah, nós trajava, né? Os polos de 30 reais, tá ligado. Chama, chama. E a galera caía no papo? Ah, porra. Tá todo mundo lá? Quem que vai falar quem que é pobre, quem que é rico? Verdade. Tá todo mundo no mesmo barco. A Paty que entrou, tá tudo igual. É, se eu chegar em você no mesmo olho que nós, ele vai falar, pô, o cara tá no mesmo sem blancho que nós. Pum. Aí fazia como? Pá. Já ia como? Já tem que vir artistão humilde, entendeu? Artista humilde. Cumprimentando todo mundo. Claro, não. Só o segurança. Pá. Guerreiro. Pá. Dá uma força, entendeu? Depois dá uma força. Essa nunca cai, né, irmão? Pá, já chegava como? Pá. E vocês mantém a postura pra andar aí. Já que tá ligado. Os caras não deixarem entrar já era. Pá, já tem que vir como? Pá. E aí, campeão. Beleza, tá bem, brigadão. E o moleque tá comigo. Já era. Deu certo todas as vezes? Não. Dava errado umas 105, né? A gente voltava de andando. Mano, pra você ver aqui, já me contou da Royal, foi o Ronaldo. Não, mas pega essa tática. É bom. Aí, a Royal tinha o fumódromo. O fumódromo, você tinha que deixar o copo lá embaixo. Não lembro. Tá ligado? O copo lá embaixo. Não podia subir com o copo, porque senão o fumódromo não fica cheio. Todo mundo fica fumando e bebendo. Aham. Tá ligado? Então, o copo você tinha que deixar embaixo. Só que como é um local de gente rica, famosa, ninguém vai roubar o copo de ninguém. Você pegava os copos. Mas como que ele não vai pegar o copo? Porque tem uma segurança lá embaixo também, vendo os copos. Tá ligado? Pum. Mas tá vendo todos os copos? Calma. Não, os copos tudo lá. Aí você faz o quê? Pum. Vai no bar. Tá ligado? Aí fala pra moça. Será que você é muito feio, irmão? Não, né? É safadeza de sobrevivência. Mas eu já fiz um manso também. Safadeza de rolê. Vou contar as minhas. É, porque eu não digo que eu posso... Mas eu não prejudiquei alguém, né, mano? Vou contar as minhas. Não, o cara era artista rico. O que que é um copo? É, tá ligado? Tipo assim, se hoje um cara trocar o meu copo, eu ir beber e é água, eu falar... Vou pegar outro. Foda-se. A minha cabeça é assinada pra falar assinada. Calma. Eu pensava que você só... Calma. Não, você não tá entendendo o flow, a tática. Aí eu sempre precisava assim. Porque eu sempre fui um cara malandro, sagaz. Só que é o seguinte, eu não queria nunca foder alguém com dinheiro, com bagulho e nada, tá ligado? Então sempre eu analisava o sistema, tá ligado? Vou pegar uma bebida aqui que ele só pega outra. Fica olhando. Pá, se eu tô vendo... Exemplo, eu hoje. É porque eu não costumo sair, mas tipo assim, vai, se o cara me vê na balada. Viado, se ele trocar meu copo, vai mudar porra nenhuma, viado. Pá, que eu vou pegar outro e não dá nada. Então eu olhava sempre assim, pique, mano. Pra esse mano não vai mudar nada. É, eu penso assim também. Esse mano não vai mudar nada mesmo. Não muda. Porque se você tá na maior precisão, não tem o que fazer, não tem dinheiro, tá duro louco, safadezinha da vida, irmão. Tá ligado? Busão, você não tem dinheiro, você não tem o que fazer, irmão. Fazer o quê? Ferro, roubar, matar, fazer os bagulho, tá ligado? Mil grau. Assim não. Aí fazer o quê? Analisa, pum. Tá um exemplo. Tá um mito que ganha o Fafafo. Ah, os caras tem um carvão. Já falava pros mãos, vai mudar nada. Por quê? Os três ali, um copo, nada. Aí, pum, você vai no bar, né, naquela tranquilidade. Fala pro moço, opa, põe um pouquinho de gelo aqui, por favor, é a princesa. Tranquilo, princesa, o cara tá confiante, ele tem dinheiro. Tá de boa. Ele tá falando sério. Pá, colocou o gelo, tá tranquilo. Vai no banheiro, joga uma água, vodka. Vodquinha. Vodka. Tranquilo. Pá, só que, né, sempre ninguém pode ganhar o lance. Pá, joguei o copo, pei, fui no banheiro. Essa aí muita gente faz. Fui no banheiro, passa. Um, joguei uma água, pá. Um, vou até o fumódromo. Chega lá no fumódromo? Tem que deixar o copo. Ganha o copo que é da mesma cor que o seu. Tá ligado? Aí, pum, aí eu vi lá o copo do Fafá, do Mítico. Digam. Não vai mudar o copo agora pra mim, que vou dividir em quatro, três. Sério, louco, vai ser o rolê da minha vida. Dividir em quatro. Eu tô vivendo uma vida aqui muito louca e fica assim, eu vou botar na minha casa e eu falo, não acredito que eu tava vivendo aquilo, não é possível. Aí, pum, você troca. Vai na hora de subir, aí tá lá o copo. Firmão. Aí você sobe. Eu tenho que descer mais rápido que vocês pra poder fazer o trox. Tá ligado? Puntar um do lado do outro, desceu, desceu, passar aí fora, pá, ei, já era, tranquilo. Ia com o copo, era, fazia isso, trocava. E não percebia, ninguém percebia nada. Não tem como, não tem como perceber. Aí eu olhava os caras, aí eu ficava, pá, bebia, ficava doidão, aí eu olhava o fogo e falava, caralho, viado. Não gastou mão real. Não, não gastou mão real, não falava assim, viado. Os caras pediam sete garrafas, eles tá em quatro, irmão. Os caras bebiam as garrafas, os caras morrem. Não é possível, Deus não vai ficar triste com a gente, não é possível. Vocês tão ajudando. Não vai, não vai. A gente tava fazendo a cadeia alimentar funcionar, fotossíntese. Tem um rolê aqui, eu que não lembro o nome desse rolê, mas é um rolê de boizinho também, de boizão. E aí eu ia com o meu primo e ele conhecia um mano que só conseguia colocar a gente pra dentro, que a gente não tinha dinheiro nem pra entrar. Então a gente só, tipo, a nossa preocupação era o quê? Comprar as coves no mercado. Nossa, isso era... Nossa. E bebendo... História de... Pô, aqui é de lei, irmão. E bebendo... Pô o quê? Na calça. Com a garrafa dentro da... Joga a calça larga, pra meter com o estilo, tá ligado? Joga ela aqui, ó. Já fiz isso com o Catuaba. Tranquilo, pai. Aí beleza. Chegamos lá dentro desse rolê... Já fiz isso, cara. Chegou lá dentro desse rolê e eu falei assim... Caramba, mano. Ficamos de bico seco e já tinha passado a brisa do... Ficamos de bico seco. É, não tinha que beber ele lá. Aí do nada o meu primo... Você tem que ter táticas. Do nada o meu primo chegou assim e falou assim... Você não acredita. Eu falei o que foi? Ele falou... Achei uma comanda. Aí eu falei assim... Achar uma comanda já tem a tática do pobre maluqueira. É Deus. É Deus agindo na nossa vida. E uma coisa que a gente não pode fazer... Você não pode ser burro o bastante de pedir um combo na comanda que não é sua. Dozinha, vida. O que a gente pedia? Dose e uma cerveja. Sempre uma dose e uma cerveja. Dose. Eu nunca tive essa sorte de achar essa parada, mano. E por quê? Porque a dose... A dose vai no puro mesmo, tá ligado, irmão? Não dá pedir com o energético. Porque todo mundo tem que dividir a brisa. Tá ligado? Então você pede dois copinhos puro. Tranquilo, não vai fazer falta pro truta. Depois você já joga no chão de novo. Opa, achei um cartão. Opa, tranquilo. Pro cara, foi 50 reais. Pra você foi mil. Pra dançar a cabeça. O quê? Já era. E tipo assim, a gente não quer beber pelo gosto. Porque nós só quer curtir o momento. Não quer ficar doidinho. Então o bagulho tá purão. É purão mesmo, pai. Aí você... Tipo assim, ó. Esse copo é o único que existe da meia-noite às seis da manhã. Sim. Nesses dois copos. Sim. Então você tem que beber e balançar a cabeça. Porque é aquilo que a vida te proporcionou. Então você bebe e tem que jogar aqui, ó. Pá. Segurando a respiração. Aqui bateu, moleque. Tô solto. Tô solto. Então manda o chiquinho jogar, moleque. Aí pum. Aí você olha um parceiro. Aí parceiro. Nem bateu, viado. Caramba, vai ter que fazer mó flow agora, viado. Vamos chegar pra trocar ideia com o Mano. Tá ligado? Trocar ideia com o Mano. Puxa o copinho dele na mão. Tá ligado? Essa aqui é infalível também. Ha! Igão. Infalível, irmão. Não, calma. Segura aí. Posso dar a volta aqui? Por favor. Infalível. Essa é flow. Essa é flow, vida. Você já ganhou no carisma. É. Essa é a safadeza 25 de março. Irmão. O cara que trabalha 25 de março, ele pode... Ele é ligeiro. Comprar sua casa com clips. Ele é ligeiro, mano. Ele pode comprar sua casa com clips, irmão. Você vai falar, mano, esse clips é o clips da renovação. De Jesus Cristo. Tá ligado? Aí, beleza. Pá, tá o mítico lá. Vou chegar tranquilo. Tô vendo que o mítico tá um pouco mais animado. Tá ligado? Tô vendo que o mítico tá... Hey, I stand in your love with it down, down. Tem que ser nessas músicas. Tá ligado? Não pode estar tocando... Música muito feliz. É! Pá! Se ele tá com uma gatinha, então, você é louco. Já tem que deixar o Mano forte. Pá, aí você chega... Mano, aquele copo é... Aquele é o copo, mano. Então, você chega como? Pá! Caralho, mano. Ele vai chegar fazendo amizade. É, tá tranquilo. Sai louco. Hum. E aí, parceirão? Bora. Tá bem? Caralho, bonitão, irmão. E aí? E aí, da hora? Tá filmando? Prazer. Da hora. Mora na onde, viado? Vila Matilde, Zona Leste. Vila Matilde? Caralho, minha tia mora lá também, viado. Sério? Mora ali na rua Tabajara. É, você faz o que, irmão? Sou skatista. Caralho, você é bonitão, viado. É nóis, caralho. Sério, eu sou skatista também, mano. Você é monstro, você é o fã, viado. É mesmo? Já você é o fã. Já tá falando que é só seu fã. Tem que vir. Sou seu fã. Pô, mano, ficar grandão, pai. Se ele tá com a gata, e nós tá avistando que ele tá querendo aquela gata, você já não dirige a palavra a mim, né? Não dirige. Que aí, ele já... Um. Você pá... E você? Tá com ele? Partidão, hein, mano? Toma cuidado, hein, mano? Cuida esse cara que esse cara é abençoado, hein, mano? Muita gente na maldade dele, cara tem dinheiro, cara do bem, família. Cara bonitão. Uma... Ele vai mentir? Ele vai mentir pra mim, né? Pra mentir pra falar. Não, não sou, não. Ele é louco pra pegar bebê. Louco pra pum. Ele vai ficar... Você é louco? Bebe louco noz. Bebe louco noz. Bebe louco noz. Toma louco noz. Um papu. Por quê? Porque ele ficou grandão com a mina. Fiquei... É mesmo? Às vezes ele é apenas um gordinho safado, que não consegue falar pra mina que ele quer ela. Aí chegou você, um anjo, falou... Nossa, exaltou, cara. E fui na lábia. E ele, meu Deus, esse menino tem que... Bebe com a gente. É isso. E aí você só vai julgando. Aí você fez o flow dele, porque ele não tem a lábia pra fazer acontecer. Mas você queria a bebida, ele não tem a lábia. E aí você fica na humildade ali, patos. Pô, você tá bebendo? Tô não, cachorro. Tô sem dinheiro, pô. Mas tá suado. Ah, tem que manter a postura. É, pro mano não falar, pô, tá sugando. Tô tranquilo, parceiro. Tô só curtindo o rolê mesmo. Da hora tá com vocês, tá ligado? O mano que tem o dinheiro... Hoje, graças a Deus, nós temos lá pra falar... Já passei por isso. Eu já passei por isso. Não, sei bem como é. Cê é louco. Agora você fica aqui. Cê é louco. Fica aqui. Entrouzei. Tranquilo. Caso contrário, se for um pouco mais na safadeza... Sabe que beber, já que é o nosso, é foda, viado. Cê é fã do MC Daniel? Puxa assim do nada. Cê é mesmo assim tímida. Joguei a distração. Joguei. Joguei a distração. Joguei a distração. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá tranquilo. Ó, ele tá no rolê. Tá tranquilo. Pá. Pá, MC Daniel. Olha lá o passar de ribão, velho. Cê é fã dele, pichão? Caralho, moleque. É mó da hora mesmo, hein? Mano, você não vai se incomodar dele pegando o seu copo mesmo. Você não vai se incomodar. Mas aí na hora de devolver. Tranquilo, vida. Oxe, você tá dividindo. Você tá dividindo, pai. Não tá roubando. Que safado. Esse tutorial foi muito bom. Palmas para o tutorial de como beber de graça no rolê. Ô, eu quero falar uma coisa aqui. Caralho, vai se fuder. Isso funciona. Isso funciona. Porque já fizeram isso comigo. Com certeza. Porque o maior erro das pessoas que chegam em alguém na balada é não saber chegar. Já chegar a encher no saco. E aí E aí E aí Tchau.